O novo ensino médio tem uma questão super importante. Hoje você fica, durante três anos, 2.600 horas em sala de aula. A partir do novo ensino médio você ficará 3.000 horas em três anos. E o noturno, o EJA, jovens e adultos, ficará quatro anos. Isso porque, na verdade, nós temos 25 trilhas de conhecimento já homologadas pelo MEC, onde o aluno que trilhar um setor ou uma área de conhecimento específico, como tecnologia da informação, ele poderá sair em três anos com técnico profissional. Para isso, nós estamos fazendo um investimento expressivo, 1.4 bilhão de reais em equipamentos. Todas as 711 escolas do novo ensino médio receberão data show de última geração, impressora 3D, laboratórios makers, laboratório de química, laboratório de matemática. Enfim, é uma repaginação. O que eu acredito desse novo ensino médio, além do conhecimento diferenciado, duas línguas, o inglês obrigatório e mais uma opcional, Nova Veneza poderá ter o inglês e o italiano, e Furquilinha poderá ter nas suas escolas estaduais o inglês e o alemão. O que eu acredito é super importante, considerando que Libras também entra, considerando tudo isso, o que eu vejo é o reposicionamento da educação. Esses três anos do novo ensino médio, você saía efetivamente sem nenhuma certificação profissional. Nós, em três anos, estaremos sendo o maior formador de curso profissional de Santa Catarina. Hoje, atualmente, começarão mais de 225 mil alunos com o novo ensino médio em 2022. Hoje são 128 escolas. É um investimento expressivo, é uma qualificação de professores. Os notebooks, a gente começa a entregar, no dia 23 de dezembro, 5 mil notebooks para os professores da grande Florianópolis, que não temos agenda para fazer para todos os professores, mas durante janeiro e fevereiro continuaremos entregando aos professores, aos mais de 32 mil professores da rede. Então, é um investimento expressivo e nós acreditamos que dará um resultado muito significador de conhecimento, de aprendizado para os alunos em 2024 e 2025.